o meu deus do céu é a ponte é a ponte é a ponte o 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